Vamos ver o que é que ele acha disto. Aqui, dupla. Aqui, especialista em rodas, especialista em tecnologia. Isto está a gravar? Está. Está. Estou todo isso aqui. Isto está a gravar. Está. É muito sol, é muito sol. Seus desmaiados, estamos novamente aqui com o Carlos Correia. Traz-me aqui. Olha, o telemóvel até bate mal. Traz-me aqui isto para eu testar e eu já vos mostro. É só com uma rota para andares. Eu já vos mostro. O que é isto? Encrocante. Mas andas para aqui para tu apareces no vídeo, para pareces bonito. Ele traz-me aqui isto que eu nem sabia. Ele só me disse assim, tenho aqui uma coisa para testar e vamos embora. Tens de cuidar de uma volta. Prontos. Eu vou testar isto. Vou-vos mostrar como é que é isto, como é que não é. Antes de eu testar. Diz-me já o que é isto. Assim fica já resolvido esta parte. Isto é a pressionadora de 250 elétricos. A pessoa que não tem de mais. Mas é um pós-pilo. Para entender as especificações é... Há 25 km por hora no máximo. Autolinha para 30 km. Depende do peso da pessoa. Se vamos subir muito. Se vamos subir muito. Mas pronto. No máximo. Assim as características aqui. Mas podemos subir. É essas coisas. Pronto. Isto chega. Durante a noite. Se vocês quiserem adquirir uma coisa destas. Vai estar no link das inscrições. Mais. Mas. A cena porreira. Da gente que estamos a fazer aqui junto. É que a gente. A gente. Os dois. Vamos a oferecer isto a um subscritor. Tanto do meu canal como dele. Portanto. Quem não é subscrito. Tanto do meu canal. Como o canal do Carlos. Para quem não conhece. Eu vou deixar na descrição o canal dele. Vou também deixar na descrição. E a gente vai oferecer isto ao subscritor. Vocês também podem conferir na descrição. De onde é que veio isto. Isto é relativamente. Coice. Entendeste? E a gente vai oferecer isto. Mas. Só. Tem uma condição. Uma condição. A primeira condição. É. Seguir as regras do clima. Não é? É assim que fiz. E a segunda regra. Que para mim é importante. É mais importante. É que tem que ser um subscritor. Não tem que ser do Porto. Pode ser. De Angola. Mas tem que ir buscar pessoalmente. Exatamente. Tem que ir buscar isto pessoalmente. E é preferível. Exatamente. A ideia é ir buscar isto ao Porto. Pode ser de qualquer um. A pessoa. Portanto. A pessoa que se inscrever. Tem que ter noção. De que. Não se vai fazer o envio. Vai ter que deslocar ao Porto. E pagar o café. Assim que fiz. E basicamente é isto malda. Agora vou dar aqui uma volta nisto. Dar a minha impressão. E já sabem. Porto um aí. E isto é para oferecer. Atenção. Portanto. Sigam aí o canal do homem. Certo? Vamos lá dar brita nisto. Vocês podem ver. Isto. Fica tudo arrumadinho. E é super prático. Já está. Isto aqui. É para a gente meter. As gângfias. Tem descanso isto? Não. Só quando está arrumada. É que segurem sozinho. Isto tem terbundisco. Categoria. Amortecedor. Amortecedor. Xau. Um ledzinho. Uhuuu. Tem leds à frente? Tem. Tem leds à frente. Vamos cá a ver. Só liga quando precisa. Tem um sensor. Tem um sensor tipo de... Ou ligas pela aplicação que existe para o telemóvel. Ai também há uma aplicação para o telemóvel. Olha. Ah malta. Como podem ver. Isto. A nível visual. Até é porreira. Vou dar uma volta nisto. E vamos ver o que é que isto. O que é que isto funciona. Estou a ser seguido pela abelha lá em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vim em um drone atrás de mim. Os riscos de ins口 este oscilildes. Isto para quem mora tipo은 quilómetro ou 2 quilómetros. que seja, até mais até 5 km do trabalho é porreiro, acho que a partir disso acho que ele começa a ser um bocadinho desconfortável a nível daqui do assento, porque de resto é tranquilo. Malta, como vocês viram é uma coisa porreira nas imagens anda bem, 25 km por hora é uma loucura dá para adormecer portanto, vocês de manhã se de manhã forem com sono para o trabalho chegam lá com sono, ainda mais com sono fora brincadeiras, isto pode ser vosso é só seguir aqueles requisitos que eu falei no início, e é isso malta seguir o canal aqui do carro, seguir o meu canal e bota-lhe um, certo? e podem ser vocês vencedores não se esqueçam não se esqueçam malta, que é importante quem quer participar ou quem quer ganhar, tem que ter em conta que tem que vir ao Porto buscar isto quando digo ao Porto, não tem que ser mesmo à porta da minha casa mas tipo, pá, aqui no shopping no shopping, a gente marca em algum sítio temos que depois combinar a disponibilidade dos três porque eu quero que o carro também esteja presente mas a gente vai falando e depois vamos lá ver quem realmente ganhou isto certo malta? um abraço fiquem bem atenção na descrição está lá as tretas todas não se esqueçam fiquem bem não se engana aquilo aqui, esta CBR 600 gente ok ganha não se hesitate e se esqueçam se esqueçam até a próxima